A gente anunciou na semana passada a abertura das inscrições para este curso e olha só, tem fila grande, dobrando o quarteirão desde bem cedinho. O primeiro a chegar, chegou aqui por volta das 4 horas da manhã e hoje as oportunidades, olha só, vou até ler aqui, são para barbeiro, eletricista predial, garçom e também frentista, viu Manu? Mas são vários outros cursos de qualificação profissional e quem vai dar os detalhes para a gente é aqui o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique Rodrigues Silva. Secretário, bom dia para o senhor. A partir de que hora começa aqui o atendimento, vai até que hora e quem pode participar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. O atendimento aqui começa às 8 e termina às 5. Então quem quiser fazer essa qualificação profissional é só procurar o CINE com documento pessoal e comprovando de endereço e fazer sua inscrição. Qualquer pessoa pode participar? Existe algum critério? Como que funciona? Qualquer pessoa, qualquer pessoa que está aí apta a fazer o trabalho pode vir para fazer a qualificação. São quantos cursos, são diferentes áreas, né? Fala para a gente um pouquinho. São mais de 20 cursos, onde a gente fez essa divisão para ficar melhor para a população fazer essa inscrição. Então hoje a gente está fazendo de frentista, de barbeiro e posterior a gente vai fazer os outros, para que a pessoa possa vir ao CINE e fazer esse cadastro. Lembrando também que é gratuito. A pessoa, além de não pagar para fazer a qualificação profissional, ela também recebe um auxílio locomoção e o lanche também. E como que está funcionando? Tem distribuição de sangue ou não? Chegou, pode esperar, até 5 da tarde vai ser atendido. Como que funciona? Todos. A gente vai fazer o cadastro de todo mundo, porque a gente também tem 30% aí de cadastro reserva para que a gente possa fazer todo esse encaminhamento e a pessoa também sair daqui depois da qualificação profissional com seu emprego garantido. São vagas limitadas. Então, tendo preenchido aquelas 700 vagas, não precisa desanimar que pode ser chamado também e vai entrar aí numa lista de espera. Justamente. Vai estar na lista de espera e provavelmente vai ser chamado. E qual que é a importância de ter esse curso de qualificação? A gente vê que o mercado está retomando, a economia está retomando, aí mesmo durante a pandemia, muita gente desempregada. Esse é o momento de se qualificar mesmo, né, secretário? Justamente. Na realidade, a gente está fazendo uma capacitação juntamente com as empresas, com as associações, para que a gente possa saber o que realmente o mercado de trabalho está oferecendo, para que a gente possa fazer essa qualificação profissional e as pessoas já ingressarem no mercado de trabalho. Só reforça para a gente qual a documentação necessária, para o pessoal não dar viagem perdida também, né? Qual que é? É só procurar o CINE na Rua 1 e trazer comprovante de endereço e os documentos pessoais, que aí a gente vai fazer o cadastro e fazer o encaminhamento para essa qualificação profissional. São cursos rápidos? Tem qual duração? Tem qualquer horário? Como que funciona? Na verdade, depende do curso. Então, tem cursos aí que pode durar um mês a seis meses, né? Então, a gente faz uma parceria com a Faculdade Delta e aí depende do curso que a pessoa quer, que depende que vai ser maior ou menor. Olha só, o atendimento começou agora, Manu. O pessoal está entrando, né? Poucas pessoas por vez, por conta também da pandemia, da situação. A gente recomenda, né? Orienta, tem que vir de máscara, tomar todos os cuidados para poder ser atendido, né, secretário? Justamente. Nós estamos aí recomendando as questões sanitárias para que todo mundo possa ter esse conforto e ter esse encaminhamento mais sossegado aqui no CINE. Lembra para a gente, as inscrições vão só até amanhã, secretário? Justamente. As inscrições vão até amanhã e os cursos, provavelmente, na outra semana, devem começar. Manu, só reforçando, então, olha só, para hoje tem curso, tem inscrição para o curso de eletricista predial, barbeiro, garçom e frentista. E para amanhã, quem quiser já se organizar aí, olha só, tem curso para corte e costura, cabeleireiro e para cuidador de idoso. É só comparecer aqui no CINE da Rua 1, no centro, horário de funcionamento das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Eu conversei com várias pessoas aqui na fila, Manu, e tem histórias emocionantes até, viu? Teve gente que veio de trindade, de bicicleta, com pneu furado, vou mostrar aqui, olha só, João. Manu, pneu furado ali, ele veio parando em cada esquina, com a bombinha na mochila, enchendo mais de 20 quilômetros para chegar até aqui e se inscrever nesse curso. Vou falar com ele aqui rapidinho, conta para a gente ao vivo aqui, um esforço tremendo, mas vai valer a pena em busca de qualificação? Sim, vai valer, né? Tem que sempre estar profissuando na área da estética, né? É isso que eu estou procurando hoje. O curso de barbeiro? Sim, o curso de barbeiro, eu já tenho de cabeleireiro, agora estou procurando o de barbeiro. Valeu o esforço, a bicicleta furada ali? Valeu o esforço, mesmo que pneu furado, e eu tenho que vir enchendo ele, né? Mas cheguei. E ó, chegou a vez dele, Manu, ele já vai entrar ali, olha só que história bacana, né? E a gente torce para que ele faça esse curso, se qualifique, ele que já atende em casa ali, tem um salãozinho, né? E está buscando aperfeiçoamento, porque assim, o mercado não deixa a gente ficar parado, né? Tem que estar se qualificando, se mexendo ali para acompanhar. Manu, volto com você.